Mais uma noite sem você Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para acabar essa dor Que está no meu peito a me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama está vazia Ela reclama no este dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para acabar essa dor Que está no meu peito a me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Você ia voltar Para acabar essa dor Que está no meu peito a me machucar